E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, infelizmente perdemos aí mais um ator importante australiano, lembrado por seu papel em filmes de crocodilo Dundee e é considerado um dos grandes artistas do seu país, morreu em 68 anos, 4 anos depois de ter sido diagnosticado com câncer no pulmão. Então, ele que pertencia ao clã Mandalpingum e cresceu na remota terra de Arrem, no território norte-australiano, ficou conhecido internacionalmente por suas interpretações impactantes após o sucesso do seu primeiro filme. A longa caminhada, em 1971, sua carreira se estendeu por cinco décadas e inclusiu a fita O País de Charlie, com a qual ganhou um prêmio no Festival de Cannes, mas ele ficou especialmente conhecido por seus papéis em Crocodilo Dundee, de 1986, após o qual recebeu a Ordem da Austrália e foi incluído na lista de honra do aniversário da rainha. O ator e bailarino que estamos falando aqui se chama Dalai Chingun e é com profunda tristeza que estamos aqui relatando a morte dele. Bem, se você também o conhecia, deixa aí nos comentários. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!